Estamos de volta com o nosso Você Bonita. E agora, gente, tô super curiosa. Eu nunca imaginei, assim, o cabelo é liso, secar o cabelo e de repente ele parecer cacheado. Pois é, você já pensou nisso? E não é que isso é possível? E a gente vai aprender e saber como agora, com o nosso convidado que já chegou. Ele é visagista, e isso é muito legal. A visão do visagista, vocês que acompanham o Você Bonita sempre, já viram alguns convidados que têm essa área do visagismo muito bem feita. Podem ser maquiadores, podem ser dentistas, né? E ele vai mostrar como os cabelos podem ficar cacheados, sendo lisos. É o Robson Trindade, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo, conhecê-lo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Porque é muito legal, já fiquei super curiosa. E eu tenho aqui a nossa modelo, a Stephanie. Olha que linda a Stephanie. A Stephanie vai sair com o cabelo enrolado. É. Que técnica é essa? E o Beto, desculpa, você também está aqui com a gente hoje, e vai ficar aqui, né? Dando uma força aí pro Robson. Então tá bom. O que é isso, Robson? Explica pra quem tá em casa. Porque parece uma mágica. É verdade, gente. A gente começou um trabalho a partir de um conceito de ecologia. A gente tá preocupado com procedimentos de beleza que fossem sustentáveis. Certo. Que não fossem poluência, economizassem energia. A gente começou por esse caminho aí. E aí, esse resultado foi um efeito colateral. A gente descobriu que se você lava o cabelo com um produto que não faz espuma, então o cabelo sofre uma retração e enrola. Mas enrola como se a pessoa tivesse feito um babyliss, por exemplo. Pois é, essa que é a grande sacada. O seu, por exemplo, você me falou que seca ele normal e ele enrola. É, eu lavo e não faço nada, né? Faz nada. Só lavo, não faço mais nada. Vamos começar a fazer, então? Vamos, vamos, vamos. O material que o Robson trouxe aqui é o seguinte. Ele tem um secador, que todo mundo tem em casa aí, né? Que tem até aquele difusor de ar. E você tem esse outro aparelho que é o quê? Na verdade, o que a gente faz, né? A gente lava o cabelo normal, depois seca o cabelo com uma toalha especial de algodão. Não pode ser toalha feopuda, porque senão a pessoa tende a fazer o movimento e difricionar. E isso não é legal pro cabelo natural, né? Entendi. Pode ser, então, como se fosse uma toalhinha, um paninho. Exatamente, um paninho, uma camiseta, uma coisa bem suave. Remove a umidade do cabelo. E aí, a partir daí... Gente, presta atenção. O cabelo dela é liso? É liso. O cabelo dela é liso. Gente, já tem umas ondas aqui com ele molhado. Você tá falando sério? Sério. Então, assim, e aí o que a gente faz? Preciso testar em mim. Como você acabou de dizer, se eu lavo meu cabelo, eu nunca sequei meu cabelo. Eu lavo e deixo, ele fica enrolado natural. Tá. No caso da Stephanie, a gente, mulher, não sai cabelo molhado na rua. É muito difícil, né? Então, a gente usa um aparelho que é um redutor de umidade, e aí você coloca, a gente coloca o cabelo no redutor, deixa uns minutinhos e o cabelo fica enrolado, como a pessoa nunca viu. Então, pode começar aí. Pode ligar, pode começar a secar. E pode ser, o cabelo pode ser crespo, ondulado, cacheado, fora de controle, qualquer cabelo. Ele ganha aí... Ele ganha uma retração. Um encaixo bem feito. É, exatamente. A gente fala assim que é o DNA da Gisele Bündchen, né? Todo mundo tem DNA da Gisele Bündchen, aquele cabelo com movimento. Nossa, que coisa boa. Pode começar, Robson. Vamos lá, pra dar tempo da gente mostrar o cabelo dela bem lindo. Gente, já tá enrolado. É isso que eu acho muito legal. Você vai ligar o aparelho? Pô, vou de lado, assim. Aí ele vai fazer um barulhinho, aí o Gaudino vai subir aquele som. Você perceber que o que você faz com o cabelo é só remover. Não, eu entendi. O excesso da umidade e mais nada. E como é que a gente acha um shampoo que não tenha esse componente? Você tem que procurar, porque existem vários shampoos no mercado que têm esse conceito. Não é um shampoo só, existem vários. Mas assim, não basta estar escrito na embalagem, shampoo sem sal. Tem que estar sem esse componente. Como chama o componente? Lauril sulfato de sódio. Lauril sulfato de sódio. Isso é um veneno tanto pro cabelo, quanto pra natureza. Aí quando você vê, o shampoo cai no rio, e aí quando chega lá no rio Tietê, tá aquela espuma densa, com odor horrível, né? É o Lauril sulfato de sódio acumulado lá. E polui. Polui. Então assim, o trabalho é, além de não poluir, traz um visual de imagem pra mulher que ela nunca viu antes. Não, e sabe o que eu achei legal? Porque quem tem cabelo enrolado, quando o cabelo tá molhado, ele não fica assim como o tal dela. Por isso que eu tenho certeza que o cabelo dela é liso. Fica diferente. O cabelo enrolado, quando tá molhado, ele já tem a formação do cacho, mas não dessa maneira ondulada que tal dela. É verdade. Então isso é muito legal. Quem não tem esse aparelho em casa? Então, como a gente falou, tem muitas pessoas que deixam o cabelo natural como eu. Lava o cabelo e não faz nada. Por exemplo, agora tá no verão. Você vai à praia ou à piscina, pode nadar sossegado e fica batendo papo com a sua amiga. Quando o seu cabelo secar, parece que você saiu do cabineiro. Porque o resultado é sensacional. Gente, isso é muito legal. Diretor, vamos fazer uma matéria pra eu ficar com o cabelo assim? Que às vezes aqui no programa não dá tempo. Entendi, lógico. Porque a gente tem aí um tempo corrido. Mas eu quero fazer uma matéria, porque na matéria dá pra mostrar bem que o tempo, a gente pode ganhar um tempo e a mais. Porque assim, a mulher pode ser negra, não importa quem é a pessoa. Se é homem, se é mulher, se é criança. Primeiro, usa um produto que seja bom pro seu cabelo e o resultado aparece naturalmente. Esse é o efeito. Gente, muito legal. Deixa eu chamar a Lara. Vem cá, Lara. A Lara é uma outra modelo que já veio pronta. Olha o cabelo da Lara. E esses cachinhos, ela não tem esses cachinhos naturalmente? Se você pôr a mão no cabelo da Lara, ele tá molhado ainda. Porque assim, a gente lavou o cabelo dela, a gente não usa nem pente, nem escova, nem chapinha, nem beris, nada. A gente lava o cabelo só usando as mãos, com produto que não faz espuma. E aí, quando o cabelo começa a secar, ele começa a ficar nesse formato. Seca com aquele pano em algodão, que é importante. O pano de algodão, ele serve pra tirar o excesso de condicionador que tem no cabelo. Passa condicionador, então? É, porque a gente passa condicionador, a gente não sabe quanto tirar de condicionador. Ninguém sabe, porque seu cabelo hoje precisa de uma quantidade. Amanhã ele precisa de outra, a gente não sabe. Então, quando você coloca um tecido pra subtrair o excesso de condicionador, o cabelo não precisa, vem no tecido. Entendi. E aí o cabelo fica maravilhoso, como a pessoa nunca viu antes. E quem não tem, pode usar um difusor no lugar desse aparelho? Pode usar qualquer tipo de... Secador, difusor. Pode usar sem problema nenhum. Algumas pessoas enrolam uma toalha, outras pessoas enrolam uma camiseta. Pode fazer de qualquer maneira. Você só tem que saber que o resultado aparece através da não utilização de um produto poluente. E aí a beleza natural aparece como a pessoa nunca viu antes. Gente, mas isso é muito legal. Olha como vai aparecendo o cacho da pessoa, né? Olha. Olha lá. Olha como ele vai surgindo, né? E olha... Pode pegar pra você ver, né? Não. E o pessoal de casa pode ver, ó. Os meninos vão chegar bem pertinho. Presta atenção. Quem tem cabelo enrolado já, não é esse enrolado quando tá molhado. Ele fica diferente. Então, é prova que de fato foi uma conquista mesmo. Ela fez os cachos. Aqui não tem mousse, aqui não tem modelador de cacho. Não tem nada. Aqui não tem living. Não, eu vi. Ela entrou com o cabelo molhado. Não tem nada, 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 nada. Shampoo, condicionador e o resultado aparece acontecendo no caminhão. Gente, isso é muito legal. É muito bacana, né? É super bacana. Olha, isso aqui é muito rápido. Você pega pra você ver, ó. Ai, a mulherada adora um cacho, né? Bom, eu tenho cabelo liso, eu posso dizer que eu fico doida. Eu adoro. O cabelo ganha aquele volume. Carol, eu tenho que dizer uma coisa pra você. Quando eu olho pra uma mulher, sempre essa região aqui, próximo da orelha, diz que tipo de cabelo a pessoa tem. Ah, é? É, o seu cabelo não é liso. Meu cabelo não é liso? Não é liso. O que é meu cabelo? Se a gente lavar, o seu cabelo enrola. Se lavar, o meu cabelo enrola? Ai, gente, eu tenho que ver isso. Meu cabelo não é liso. É, ele enrola, ele enrola. O cabelo não é liso, gente. Fica super bonito, sim. Não, mas ele é, viu? É o DNA da XM, né? Não, não tem problema. A gente vai fazer um desafio aqui no programa, né? E eu tenho certeza que o pessoal já tá mandando e-mail pro vocêbonita, arroba tvgazeta.com.br. Querendo tirar dúvidas, não tem problema. A gente encaminha o seu e-mail pro Robson. E, claro, se você quiser experimentar, olha lá, passar por essa transformação. Isso é uma verdadeira transformação. Porque, gente, se a gente tivesse tempo, a gente podia fazer um antes e um depois, né? A gente chega lá. Ainda não dá tempo. Nosso tempo, bom, passa muito rápido. Mas eu vou fazer uma matéria e vou experimentar isso, sim. Olha que interessante. E aí, você não precisa secar mais. Só deixar esse úmido natural já tá bacana. É porque o cacho vai aparecer naturalmente. Depende de você secar ou não. Outra coisa. O pessoal de casa pode ver, os meninos vão conseguir mostrar. Olha a raiz do cabelo dela. Alguém tá vendo alguma coisa enrolada aqui? Ó, liso. Tá vendo? Lisinho. Cabelo enrolado. Enrola desde a raiz. É, com certeza. Com raras exceções, enfim. Mas, tô passada agora. Diretora, você gostou? No máximo, Nina. Minha diretora também tem cabelo liso. Você tem que ver o cabelo dela, porque ela também vai fazer. Existe uma diferença entre ter o cabelo liso e manter ele liso. E manter ele liso. É, 89% da mulher no mundo inteiro tem cabelo ondulado, cacheado ou fora de controle. Então, resta só 11% de pessoas que podem ter o cabelo liso. 11% só. Tá, mas por exemplo, eu fiz lindo tal, mas amanhã eu quero acordar com ele liso. Não, o produto, ele é estritamente natural. Tá. Totalmente natural. Então, assim, se a Stephanie acabar de secar o cabelo, fica todo cacheado. Se ela resolver fazer uma escova imediatamente, é só escovar e ele fica liso de novo. Entendeu o problema? É que o que revela é uma retração da fibra por conta de usar um produto imensamente saudável para o cabelo. Você quer deixar o seu cabelo liso? Não tem problema. Se você fizer esse tipo de tratamento, a textura, a acidosidade do cabelo vai ser uma coisa tão incrível que você vai ficar abismada. Então, você gosta do efeito ondulado, depois escove e ele fica liso de novo sem nenhum problema. Muito bom. Lavou de novo e enrola de novo. Lavou de novo e enrola de novo. Parabéns. Gente, tô passada. Achei fantástico. A gente se mata ali de fazer enroladinha e bota o Bob, aí fica horas com o Bob, aí depois tira o Bob e cai tudo. Não é assim? Isso aí ficou fantástico. Parabéns. E olha o da Lara. A Lara também tá linda. Muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer recebê-los. Por favor, Robson, o seu contato para quem quiser ir lá experimentar. Esse final de semana, domingo, segundo e terço, a gente trabalha no Rio de Janeiro, no Salão Paris Estilo, lá no Shopping Le Monde, do lado do Barra Shopping. O telefone aqui em São Paulo é 11-3045-5586. 11-3045-5586. E esse final de semana, excepcionalmente, no Rio de Janeiro. Olha que coisa boa. Obrigada por terem vindo. Parabéns para as meninas lindas. E o cabelo ficou show. Vou experimentar. E vão marcar que eu vou lá e vou mostrar para todo mundo a minha transformação. Combinado. Beijo. Olha, quando o programa tem novidade, novidade bacana, diferente, sabe que a gente acaba passando o tempinho. Então hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer aquele suco que eu faço todo dia, mas não tem problema. Eu faço amanhã. Não se preocupe. Se você já tiver um dos sucos aí que você já aprendeu aqui no Você Bonita, faça para começar bem o seu dia, para começar bem a sua manhã. Quero agradecer muito o seu carinho, a sua companhia, por ter ficado com a gente até agora. É um prazerzão. E amanhã, sexta-feira, com receita. Sabe qual é a receita de amanhã? Kibe vegetariano. Ah, você vai perder de jeito nenhum. Uma delícia, fácil de fazer. E ainda você economiza nas calorias. Um beijo enorme e até amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. É um ótimo dia para você. Fique agora com Manhã Gazeta. O Gabão Giovanni vem aí. Beijo, fui!